Boa noite, Cesário. Muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que cá estou hoje. Portanto, esta oportunidade surgiu, foi, digamos, com um passo natural. Eu, há cerca de quatro anos atrás, estava sozinho, era um investigador na altura de pós-doutoramento e estava sediado na Estação de Biologia Marinha do Funchal. Fui gentilmente acolhido pela Câmara Municipal do Funchal. Na altura estava lá o doutor Manel Biscoito e a Mafalda Freitas. E, entretanto, estava sozinho. Comecei a trabalhar com mais um investigador. Começámos a escrever projetos em conjunto e começámos a ganhar projetos e a equipa começou a aumentar. Acho que tivemos um crescimento bastante rápido, mais rápido do que aquilo que eu esperei. E, a partir dessa altura, começámos a contratar investigadores e o espaço começou a ser um pouco pequeno para nós. E, então, surgiu a oportunidade de nos mudarmos para a Quinta do Lorde. Como é que surgiu esta oportunidade? Portanto, nós já fazíamos algum trabalho na Quinta do Lorde, fazíamos alguns ensaios experimentais ao longo dos últimos anos que começaram na altura, até na altura do meu doutoramento, há cerca de 10 anos atrás. E foi um passo natural. Como já lá fazíamos ensaios e íamos lá regularmente fazer monitorizações na Marina da Quinta do Lorde, tínhamos uma boa relação com eles. E, na altura, como eu precisava de mais espaço e na Quinta do Lorde tínhamos acesso à água salgada de uma forma também mais fácil, fiz a proposta ao Conselho de Administração da Quinta do Lorde, liderada pelo Ricardo Sousa, em fazermos lá este grupo em que eles cediam-nos um espaço. Eu investiria lá um projeto que tinha ganho da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia. E, como contrapartidas, a Quinta do Lorde teria lá um centro de investigação, teria uma certa notoriedade. Nós fazíamos alguns trabalhos de consultoria para eles, organizávamos eventos. E é isso que tem acontecido. Portanto, nós chegámos à Quinta do Lorde há cerca de um ano, estivemos num primeiro espaço provisório e agora mudámos mesmo para a Quinta de Pamarina e estamos lá há cerca de seis meses. Além deste apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia, com que meios de financiamento contaram para o arranque do projeto? Portanto, essencialmente o primeiro projeto estrutural foi um projeto da Fundação para a Ciência e Tecnologia, da FCT, portanto, de cerca de 50 mil euros. Com esse projeto nós, digamos, que fizemos a base do laboratório, a infraestrutura base, que são aqueles tanques que vimos ali na peça explicada pelo meu colega João Monteiro. Portanto, nós gastámos a maior parte dessa verba na parte estrutural, ou seja, no sistema de captação de tanques, no sistema de bombagem, no sistema de filtração, no sistema de ar também e no próprio laboratório. Depois, começámos também a ganhar outros projetos, nomeadamente através da Arditi, projetos europeus inter-reg no âmbito da Macaronésia, que nos permitiram equipar os laboratórios. Estou a falar, por exemplo, de, para além de contratar pessoas, portanto, recursos humanos, também comprar equipamentos como lupas, como microscópios, como material de vidro para fazer amostragens, tinas de amostragem, monitores, computadores, portanto, esses projetos permitiram-nos, para além de contratar pessoas para nos ajudarem a efetuar o trabalho de campo, também permitiram-nos adquirir equipamentos. E com esses projetos começámos então a equipar o laboratório, e neste momento posso lhe dizer que o laboratório ainda não está pronto, isto tem sido um grande desafio, mas já está funcional. Portanto, temos agora neste momento uma equipa de 10 pessoas, e alguns projetos estão em execução, outros vão começar só para o ano, mas que já estão garantidos. E a vida de um investigador, ou o líder de um grupo de investigação é mesmo esta, é escrever projetos, manter os projetos em andamento, contratar pessoas e comprar equipamentos. Quais são os grandes objetivos dos projetos em curso? Vimos aqui na reportagem a vossa preocupação, a vossa interesse em tentar perceber como é que reagem aos organismos marinhos, por exemplo, à questão das alterações climáticas. É um foco importante deste trabalho? Sim. Nós temos uma visão, um bocado peculiar no nosso entender, que é, nós não fazemos investigação apenas na madeira, nós fazemos investigação no mundo e para o mundo, ou seja, nós temos ambição e temos um discurso um bocado ambicioso, que é, nós somos um grupo de investigação, somos cerca de 10 pessoas neste momento, mas queremos ser os melhores na nossa área. E nós fomos todos treinados, temos formação, muitos de nós formação fora de Portugal, digamos para Portugal, e estamos a nos debruçar mais numa temática, que é a temática das invasões marinhas e também a sua ligação com as alterações climáticas. Essas invasões marinhas devem estar alguma forma à migração de espécies? Com certeza. Portanto, uma espécie não indígena, uma espécie invasora, é uma espécie que via a ação humana se foi transportada de uma zona geográfica para outra. E isto é um fenómeno global, que começou a ser estudado nos anos 50, mas que é um fenómeno bastante atual. Portanto, temos uma grande dispersão de espécies mundial, eu costumo brincar um pouco e provocar os meus investigadores que eu acho que esta translocação de espécies no mundo começou com os descobrimentos portugueses e espanhóis, portanto, nós na altura, com o tráfico marítimo, começámos a transportar rochas do Intertidal com montes de macroalgas e organismos associados a essas macroalgas, que os navegadores na altura utilizavam como lastro. E quando chegava a uma nova zona geográfica, descartavam essas pedras, essas rochas, com uma quantidade de vida substancial. O que acontece nos dias de hoje é que o tráfico marítimo, portanto, uma grande superfície de um casco de um navio, transporta no seu casco uma série de espécies, como uma chamada comunidade de, por exemplo, mexilhões ou lapas ou macroalgas, que vêm de outras paragens para as nossas. E nós estamos a nos debruçar sobre essa temática das invasões marinhas, que uma espécie após ser introduzida numa determinada área, pode ter um impacto, para além do ecológico, também económico, porque uma espécie, depois de invadir uma determinada área, pode-se propagar, pode competir com as nossas espécies locais, pode até exterminar uma espécie local, e isto é um problema grave. Gasta-se muito dinheiro em erradicar essas espécies que são introduzidas, e por isso a melhor forma é prevenir, estudar e prevenir. Têm sido encontradas novas espécies, algumas perigosas ou não? Neste momento nós temos catalogados para a madeira, para o arquipélago da madeira, cerca de 50 espécies não indígenas. Não temos identificado nenhuma até agora que tenha ainda um caráter invasor, portanto elas estão cá, estão presentes, mas até a data não temos nenhuma espécie que tenha um comportamento invasor e que esteja a competir com as nossas espécies locais. Mas como lhe disse, é preciso tudo isto ser estudado para podermos prevenir bem. Há também um projeto que falava há pouco, creio que é o Horizonte 2020, sobre medusas, ainda vamos falar desse assunto. Há aqui a possibilidade de alguma exploração do ponto de vista econômico, gastronómico, desta espécie? Sim, nós com outros colegas do Observatório Oceânico da Madeira conseguimos obter um financiamento muito grande do Horizonte 2020, que é uma espécie de Liga dos Campeões dos projetos a nível europeu. É um projeto de 6 milhões de euros, mas que a nossa parte são cerca de 400 mil euros, que está a ser gerido pela ARDITI, a Agência Regional para o Desenvolvimento de Investigação, Tecnologia e Inovação. E como lhe disse, está a ser liderado pelo GEOMAR, que é uma grande instituição europeia na Alemanha, e o Dr. Carlos Andrade e o próprio Observatório Oceânico da Madeira estamos a liderar uma tarefa técnica do projeto. Esse projeto consiste, no fundo, em obter, em transformar as medusas, que são consideradas uma espécie não indígena, uma praga na zona do Mediterrâneo, transformar ou processá-las industrialmente, essas medusas, e formar uma solução gelatinosa para fazer uma espécie de filtro, ou biofiltro, para microplásticos, que é um fenómeno de poluição bastante atual. Para além da secção do biofiltro de microplásticos, existe uma componente desse projeto, em que vamos aproveitar os restos dessas medusas, o material dessas medusas, para fins de cosmética, para fins de gastronómicos. Temos um parceiro chinês, e na China, como sabe, eles comem medusas. Temos também um parceiro alemão, que vai desenvolver um fertilizante para a agricultura. Existe também a possibilidade, nós também vamos participar em utilizar as medusas como aditivos para rações de aquacultura. Portanto, é um projeto bastante ambicioso, que começa apenas no próximo ano, ainda não começou, mas o financiamento já é garantido. Falávamos há pouco, aí vimos na reportagem, aqui uma parceria americana. Mais valias deste tipo de parcerias na área da investigação, já que aqui conta com um grupo de 10 investigadores a trabalhar na Quinta do Lorde. Sim, sim. Portanto, para nós é um grande orgulho, mas também um grande desafio, pertencer a esta rede de marine geo, que é liderada pela instituição Smithsonian. A instituição Smithsonian, como vimos ali na peça, é de facto uma das maiores instituições do mundo, que dedica-se não só aos museus e à conservação, mas também à investigação na área do ambiente. Esta rede de marine geo debruça-se sobre, no fundo, a monitorização dos ecossistemas marinhos a uma escala global. Este tipo de fenómenos, nós queremos saber que tipo de transformações e que os ecossistemas marinhos estão a sofrer não só com as alterações climáticas, mas com a pressão humana. Nós estamos a construir, nas nossas costas, isto na costa da Madeira, mas também a nível mundial, construir marinas, construir portos, construir hotéis... E isso tem consequências. Isso tem consequências, mas é preciso, não é só dizer que tem consequências, é preciso estudar essas consequências e que consequências é que são. E, no fundo, analisar a magnitude dessas consequências e desse impacto. E, portanto, nós vamos com o marine geo, ou com outros parceiros do programa marine geo, vamos utilizar a mesma metodologia de monitorização ao longo dos anos. Repare, alterações climáticas e este tipo de coisas não se estuda num verão ou num ano ou dois. Isto é preciso levar, se calhar, 10, 15 ou 20 anos. Mas é preciso começar para algum lado. E nós estamos muito orgulhosos de pertencer a esta rede. Vamos utilizar a mesma metodologia, como lhe disse, para monitorizar a nossa costa e quais as consequências é que a pressão humana tem tido para as nossas espécies. Vamos medir, começar por medir parâmetros normais, como temperatura, salinidade, pH e esse tipo de coisas, mas também vamos medir biodiversidade, vamos saber se os níveis de predação são maiores ou inferiores que os anos, vamos saber se a poluição, se as descargas de sedimentos no mar têm ou não impacto e consequências para a vida marinha, para os ecossistemas marinhos, as comunidades que vivem no fundo, as comunidades bentónicas, que tipo de pressão é que estão sujeitas, etc, etc. Mas, como lhe disse, o mais importante é que isto é, de facto, um programa que tem que ter continuidade, tem que começar para um lado e nós orgulhamos de começar agora, mas poderá levar e vai levar com certeza muitos anos. Uma outra preocupação vossa e creio que esse trabalho será feito, que é um grupo de trabalho que vai no fundo tentar perceber o lixo no fundo do mar e o impacto que ele tem nos organismos marinhos. Já há alguma coisa feita? Nesses primeiros trabalhos que estão a fazer já detectaram que há, de facto, muito lixo que pode afetar a qualidade de vida dos animais marinhos? Sim, sim. A temática do lixo marinho também é uma temática bastante atual na Europa e no mundo. Nós temos não só o lixo que nós todos conhecemos, sacos de plástico, pneus e esse tipo de coisas que são, no fundo, macroplásticos, são plásticos que flutuam no oceano. Há também plásticos que afundam e que vão para os nossos fundos e há também os microplásticos, que são plásticos que são menores do que 5 milímetros e que, se você fizer uma amostragem na praia do Porto Santo ou na própria coluna de água, vai encontrar, com certeza, alguma partícula de microplástico. Isto é um grande problema porque as nossas espécies também se alimentam. Há espécies de peixes e de outro tipo de vida que se alimentam e que podem ingerir microplásticos e nós já provamos isso. E estes microplásticos, estamos a falar de vários tipos de plásticos, de pequenas fibras, de pequenas microsferas e é, de facto, um problema atual e que existe. Os macroplásticos, para além de poluírem as nossas praias, também têm servido de transporte de espécies não indígenas. Portanto, há espécies de macroalgas ou de michilão ou de lapas que são transportadas em lixo que vêm de outras paragens. Nós estamos a colaborar com algumas empresas da Náutica de Recreio aqui na Madeira que sempre que vêm lixo flutuante no mar, ligam-nos, trazem esse lixo e nós fazemos essa amostragem. O que nós temos reparado é que há muito lixo, a maior parte do lixo é de facto doméstico, é produzido aqui na Madeira, mas há lixo que vem de outras paragens, vem de outros pontos do globo, nomeadamente da América do Norte e que traz consigo espécies à boleia dessas zonas geográficas e que podem causar uma introdução biológica.